Muito bem gente, qual a fonte do mal? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Que deve ser feita, qual que é a fonte, né? A gente pode pensar lá pelo ídolo de 63, 70, né? Que Cuba, na Baía dos Porcos, tinha os mísseis soviéticos apontados para os Estados Unidos E quase que houve uma guerra atômica que hoje nós não existiríamos, né? E tivemos ali em 63 o regime militar Que não pode ser chamado de ditadura Ser chamado aquele regime militar de ditadura Conversa de esquerda Propaganda Desinformação Ditadura é Cuba Seria naquela época Cuba Coreia do Norte E até mesmo a União Soviética E em 63 A educação brasileira A alfabetização, por exemplo Era A gente era alfabetizado pela cartilha Caminho Suave, né? E tipo, em 1990 Tivemos 40 milhões De cartilhas Caminho Suave Sendo impressas Então A história de que A educação era excludente Que excluía as pessoas Isso é uma completa mentira Contada pela esquerda Que nós tínhamos sim Muito obrigado Uma educação de primeiro mundo Educação de primeira Qualidade E nós não formávamos Analfabetos funcionais Ao contrário Os Estados Unidos Vinha aqui no Brasil Alemanha Vinha aqui no Brasil Para pegar As cabeças Pensantes Nossas Porque lá Elas não tinham As pessoas Inteligentes Que tinham aqui Por exemplo Em 1959 Nós tivemos Um candado a prêmio Nobel De física O único na história É Um aspecto Científico De física Em 1988 Já Tivemos as diretas Já E Já Tivemos Um governo Democrático E Foi feita A Constituição Essa Constituição De 1988 Pode-se dizer Que era uma Constituição Socialista Comunista Onde as pessoas Tinham muitos 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 Direitos E Nenhum dever Tinha direito Individual Tinha direito Social Mas O Estado Teria que ser O Sacrosanto O Estado Dos Estados Para poder Suprir Essas necessidades Em 1990 Já Com o PSDB E o PT No poder Partido Socialista Entrou Na nossa educação Primeiramente O ECA Estatuto Da Criança Adolescente Cópia De lei Cubana Depois O Paulo Freire Que em 1963 Ele sumiu Daquilo Sinal dos Militares E o Mataere Que era um Subversivo Revolucionário Voltou Com a carga Ator No nosso argumento Ele foi Ministro Da Educação Secretário De Educação Do Estado De São Paulo E aí Ele Colocou Sócio Consultivismo E a O aluno Passar De um ano Para o outro Sem Ter condições Que é A aprovação Automática E E aí Temos a Pergunta O pensamento Do Freire Que tanto mal O Paulo Freire Que tanto mal Causou com o Brasil Da onde veio Esse pensamento Qual foi a fonte Desse pensamento A fonte Desse pensamento Foi O comunismo O comunismo Que matou Mais de 120 milhões As pessoas O regime Mais Genocida Da história O regime Maldoso Satanista Então É uma Pergunta Interessante Mas Qual é a Fonte Aí depois Temos A Emília Ferreiro Que fez o método De alfabetização Lá junto Com o PAG E qual que é A fonte Da Emília Ferreiro Bom Emília Ferreiro Ela fugiu Da Argentina Ela era Comunista E Se você Vê ela Falando Nos vídeos Era uma Dilma Melhorada Era um Outro Fidel Castro De saia E foi Esses indivíduos Que começaram A tomar conta Da educação Brasileira E E E aí O início De tudo Começou Com o Vygotsky Vygotsky Era um Psicólogo Russo Que fundou O socioconstrutivismo E viveu Na época De Stalin Ele fez As experiências Psicológicas Com criança Tudo na época De Stalin Na época De Stalin Ia Prêmio Nobel Para Campos de Concentração Ia Soldados Que ganharam A guerra Contra os Animais Campos de Concentração Ia Todo mundo Em campos De concentração Menos Vygotsky Por que Será? Porque Era uma Encomenda Do Stalin Fazer uma Pedagogia Baseado Em estudos Científicos É Vai saber Que experiência Psicológica Ele fazia Com crianças Num País Desse Só de Órfãos É E aí Essas Descobertas Que o Piaget Que o Vygotsky Descobriu Imediatamente Mandou O Piaget Eu acho Que essas Descobertas São guardadas Nas sete Chaves Ninguém Sabe Até Hoje O que Que eram E O Stalin Mandou Na meu Entender Teoricamente O Stalin Mandou O Vygotsky Fazer Uma Pedagogia Para Tornar Um País Socialista Certo Lá Na Terra Infância Fazia Aquela Criança Se Tornar Um Socialista E Aí Quando Ele Fez Essa Pedagogia Ele Chamou De Sócio Construtivismo Ou Pedagogia Histórico Crítica Ele Morreu Sabe O Vygotsky Morreu Ficou doente Sabe Parece que ele estava Com Tuberculol Sabe Uns sintomas Assim Meio estranhos Tipo Envenenamento Por radiação E por sinal O Putin Também Há Alguns Dezenas 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 Atrás Fez Isso Com Um Russo Que Falou Mal Dele E Russo Fugiu Para Inglaterra Ele pegou Um Espião E Com Guarda Chuva Famosa Essa História O Espião Enfiava A Conta Do Guarda Chuva No Cara O Cara Envenenava O Cara Morria Por Envenenamento De Radiação E Eu Acho Também Que o Vigotes Que foi o Queima De Arquivo Você Vai Fazer Isso Tudo Secreto E Vai Ser Mandado Para Os Países Ocidentais E Você Vai Morrer Porque Nós Não Quer Pontas Soltas Nós Nós Não Queremos Que Você Fale O Que Aconteceu Realmente Bom E Eu Vigotes Que Faleceu E O Stalin Proibiu O Sócio Construtivismo Na União Soviética É Claro E Aí Foram 25 Anos De Sócio Construtivismo Socialização Da Nossa Sociedade Com Todas As Coisas Que O Socialismo Faz E Vocês Têm Sempre Que Fazer A Seguinte Pergunta Mas Qual Foi a Fonte A Fonte Foi Isso Foi O Comunismo Foi O Regime Socialista Que Matou Milhões De Pessoas Regime Desumano Totalitário Que Detesta A A Aos Cristãos Que Quer Destruir A Família E Nos Últimos Dez Anos Conseguiu Consolidar O Socialismo Através Do Lula E Do PT Mas O Nosso Socialismo Ele É Diferente Ele É Um Socialismo Cubano O Socialismo Totalitário Da Miséria Mais Absurda E Qual Que É A Ideia De Mais Estado Com Fé Fanática Em Uma Utopia Justificando O Genocídio Mentiras Ou Seja O fim Justifica Os Meios Não Importa O Que Se Faça Mas Como É Utopia Que Nunca Vai Acontecer Então Pode Se Matar Quanto Precisarem Que Francesa Com Os Ideais Foi Assim Na Soviética Foi Assim Com Che Guevara Quando ele Foi Na ONU E Falou Matamos E Continuaremos A matar Todos Que Foram Contra Revolução E É Característica Dos Marxistas Comunistas Eles Serem Fanáticos Você Pode Apresentar Mil E Um Dados Fatos Eles Não Mudam A Opinião E Agora O Que Que É Interessante É Que Tem Os Marxistas Que Estão Sabendo O que Estão Fazendo E Não São Até Não Acreditam No Marxismo Mas Eles Fazem Para Conseguir Vantagens Econômicas Que Se Aliam A Engenharia Social Se Aliam A Grandes Banqueiros Como Soros E Continuam O Seu Modus Operandi De Acabar Com a Sociedade Tornar O Estado Cada vez Mais Poderoso E De Uma Maneira Como sempre Ocorre Ganharem Dinheiro O Socialismo Comunismo Foi O Maior Criador De Bilionários Da História Quando A China Ficou Dezenas De Anos No Comunismo Foi Descoberto Que os Maiores Os Mais Ricos Do Mundo Do Planeta E Chineses Coisa Estranha Bom E O Interessante Para eles É o Seguinte Quando eles Falam Democracia É Você Não Falar Nada Contra E Não Questionar Nada Pois Eles São Os Detentores De Tudo Que É Bom Na Humanidade E Acreditam Nisso E Eles Tem Argumentos Argumentos Que Que Você É Contra O Bem Estar Da Humanidade Você É Contra O Estado É Da Utopia E Todos Esses Essas Coisas Que Eles Fazem É Acabam Com A Sua Boa Fama Te Calumiam É E Fazem Tudo Que Acaba Com Tua Reputação Né E Até Acho Interessante Porque Cristo Pegou E Falou Realmente Isso É Fiquem Felizes Quando Te Xingarem De todos Contra Nome E Te Calumniarem De todas As Maneiras Porque Grande Vai Ser O Galardão De Vocês Nos Céus Isso Está Lá Na Bíblia Em Mateus E Realmente Parece que Esse povo É Isso Que Eles Fazem Eles Tentam Tentam Acabar Com Tudo Que É Bom E Belo Destruir Tudo Bom Mas De qualquer Maneira Esse é o vídeo Que eu deixo Para vocês Que é A fonte Do mal E Também Fazendo Perguntas Por que Que Tantas Crianças Com Problemas Psicológicos Tantas Crianças Com Problemas De Aprendizagem Tantas Crianças Que eu tenho Visto Tido Notícia Se Mutilando E Outras Coisas Mais Porque a Pergunta Que você Tem que Fazer É Qual Que é A fonte Disso Quando As pessoas Começarem A perguntar Qual A fonte Disso Eles Vão Parar De Adorarem Paulo Freire Emílio Ferreiro Vigorski E Muitos Outros Comunistas Porque Durante 25 Anos Nenhum Autor Que não Fosse Comunista Eles não Despejaram Na cabeça De nós Professores Com seus Cursos De Pedagogia Com seus Cursos De Menoria Da Prática De Ensino E assim Por Diante Bom De qualquer Maneira Esse Vídeo Que eu Deixo Para Você Por Favor Deem Joinha Para Fazer O Canal crescer E Divulguem O Fijo Muito Obrigado E it T E 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